Igor Gularte é um atacante de 24 anos que o Paysandu contratou. O jogador vem do Grêmio Novo Horizontino. Tu estás no Currículo Torotático, o melhor programa para conhecer os novos contratados do teu time. Então já deixa a curtida, compartilha aí com a galera e se for de novo aqui, te inscreve no canal. Além disso, clica no sininho para receber as notificações. Bora lá falar do Igor Gularte. Lembrando que esse é o Currículo Torotático especial em live. Então aproveita aí, já pode mandar pergunta e depois o vídeo vai ficar salvo também. O Igor começou no Itaboraí, passou também pelo futebol mexicano e no Atlético Acreano, de onde foi emprestado para o Luverdense, para o Havaí e para o ABC em 2020, que foi o time que eu acredito que ele teve maior impacto. Passou rapidamente pelo time português Estoril Praia e também pelo Grêmio Novo Horizontino. Então o Igor não jogou tanto, então a gente foi pegar os dados dele lá no ABC. Pelo ABC, juntando o Campeonato Estadual, Nordestão e Copa do Brasil, ele atuou em 20 partidas, sendo 12 como titular, onde disputou 1.331 minutos em campo. Marcou 4 gols e deu 4 assistências. Um jogador que a gente pode perceber que não foi titular em todos os jogos. No Novo Horizontino ele passou rapidamente também. Foi até difícil encontrar foto dele lá com a camisa do clube. Ele disputou pouquíssimas partidas na Série D, menos ainda. Então, bora fazer uma análise aqui do vídeo do Igor Goulart. Reparem aqui como ele já mostra que ele atua nas duas pontas. É um jogador que pode atuar nos dois lados, passou por vários clubes também. Ele é um atleta que é aquele famoso ponto, é um cara mais rápido pra atuar pelos lados. Ele também pode atuar ali como um segundo atacante, mas acho muito difícil times usarem segundos atacantes. Aqui a gente já percebe um pouco de oportunismo dele, mas ele é mais um jogador de drible mesmo. Ele é mais um jogador de velocidade, de buscar os lados do campo, de buscar dar assistência, quebrar a marcação. Aqui o lance até mesmo contra o Vasco, em que ele atuou ali na Copa do Brasil. Reparem como ele cria uma grande chance, o companheiro dele não aproveita, mas mostrando ali um pouco mais do drible, um pouco mais da qualidade dele. Que é essa, é a individualidade, é partir no contra um. É arriscado, porque pode perder muitas bolas, pode acabar se complicando ali. Muitas vezes esse drible, se for errado, pode perder a bola e atrasar um ataque do time. Ele também chega a arriscar ali finalizações, mas a grande jogada dele mesmo é o drible, é a velocidade. Principalmente o drible curto, jogador que acelera, que puxa contra-ataque. Então aquele famoso jogador velocista, aquele jogador pra atuar pelos lados do campo. Aquele jogador pra ser um jogador de fato ali, pra atuar tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. Não sei se ele chega para disputar a posição com o Ari, acho que ele é bem parecido inclusive nas características com o Ari. Ali o jogador que veio pro Paissan Dudu, confiança, veio ali pra jogar na ponta direita principalmente. Então talvez a gente veja o Igor atuando mais na ponta direita pra disputar com o Ari. Ou se veio pra jogar na ponta esquerda, tentar ali tirar a titularidade do Marlon. Bom, eu acho muito difícil tirar a titularidade do Marlon, então talvez a gente veja mesmo ele disputando posição com o Ari. Me lembrou realmente bastante o Ari, só que me lembrou também um pouco o Eric Bessa, que não traz boas lembranças aí pro torcedor bicolor, principalmente por esse drible curto, que muitas vezes ali pode ajudar, mas poucas vezes funciona de fato. Então quando funciona, ocasiona bons dribles. Vamos ver se o Igor consegue ter mais eficiência nessa função. Eu acho que ele é bem parecido mesmo com o Ari, duvido muito até que eles atuem juntos, mas é possível também, é o jogador pra atuar pelos lados do campo. Penso que vem pra disputar posição. Então eu acho bem complicada cravar de fato uma titularidade dele, mas eu penso que ele vem pra jogar ali, no mínimo, pra disputar posição nesse campeonato paraense. E aí, o que vocês acharam do Igor Goulart? Será que ele vai ser esse jogador pra ajudar ali realmente o Nicolas? Se ele vem pra disputar posição com o Ari? O Pedrinho falou aqui já que o Paissandu fez errado na contratação dele. O Pedrinho tá aqui respondendo na live, então pra quem tá vendo depois, pode vir aqui nas lives falar aqui com a gente. O João Vitor fala que achou que ia ficar mais forte na Série C. Realmente os times ficam mais fortes na Série C. Eu acho que o Igor é um jogador pra começar o ano ali, pelo menos pra ter ali uma opção. Vamos ver como vai ficar essa situação do Paissandu. É isso, galera. Não esqueça que tem mais contratações aí, vão ter mais lives aqui falando dessas contratações, tanto do Paissandu quanto do Remo. Pra quem tá pegando depois, o vídeo fica salvo. Então não te preocupa não, tu pode voltar e aí acompanhar o vídeo inteiro da nossa análise, dos nossos números, do que a gente falou aqui do jogador, da galera ali também participando. É isso, galera. Muito obrigado. Se vocês forem novos por aqui, se inscrevam no canal, compartilhem com a galera aí, pra galera acompanhar aqui a análise dos jogadores, comentem o que vocês acharam do atleta e não esqueçam de deixar o like, ajuda a gente bastante mesmo. Lembro sim, Pedrinho, lembro sim. Valeu, galera. Falou.